Matematicamente falando, levo a vida me multiplicando, mas também sei dividir E na tabuada dessa vida, amizades boas vou somando, para que diminuir Vou seguindo pela minha estrada, muito embora de raiz quadrada, vou saindo por tangente Com razões e equações, procurando as soluções, dos problemas existentes Mais proporcionalmente, direto, inversamente, sou potência e radical E na confusão do tema, temos...